Opa, o parceiro aqui diretamente de Minas Gerais pra cá Aqui, fala pra você, sério mesmo, Defante, ó, os conteúdos é massa demais, ô Pô, aqui, do caralho Com ele aqui diretamente do Rio Grande do Sul pra cá, pro Catar Vai, meu, certo, Defante, ó, meu, é muito a foder teu conteúdo, tá ligado? E vamos aos cunhinhos, meu O Brasil vai ser campeão dessa meada, nem te aprecia Diretamente da Bahia pra cá, mano É, nenhuma, viu, de verdade mesmo A Vula, Defante, vou falar pra vocês Seu conteúdo é massa mesmo, o Bahia dobrado E é bola, Brasil, minha porra Com ele aqui que é argentino, mas é fã Porra, ele manda bem Caralho, o maluco é bom O maluco é bravo, o maluco é bravo Eu sigo ele no Twitter, inclusive Ele tava vendo esse cara aqui Ele viralizou na Arábia Saudita Esse maluco aqui, ele viralizou na Arábia Saudita Deixa eu ver se eu acho o vídeo Pelo qual ele viralizou Pra mostrar pra vocês Peraí Onde você está? Esse aqui vai ser o mais bonito O mais bonito speech, John O mais bonito speech, John O mais bonito speech, John Não, Soi, ad-ass, onde você está? Onde você está? Onde você está? O que você está? O que você está? O que você está? Ele continua me dando Receba Rebeca Onde você está, Rebeca? Onde você está, Rebeca? Calma Calma Onde você está, Rebeca? Soi Soi From Country Porto Where are you from? Where are you from, Rebeca? Soi Soi Melhor do mundo, Speed Tem que... O sorrisinho, cara O sorrisinho Ah não, sorrisinho não dá, velho Melhor do mundo, filho Graças a Deus Eu vi um cara que fez aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Aquele sorriso Aquele maldito sorriso Não tem como, né? Não tem como se apaixonar Tinha uma outra edição aqui Cadê? Melhor não ficar olhando muito Os comentários do Speed aqui Que é perigoso, né? Sid, está dropando drop Está dropando drop Está dropando frame A culpa não é minha A culpa não é do Twitch, né? Esse aqui Com a legenda toda em árabe aqui, né? Ele dá uma entrevista Pa, 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 pa Já vi magrelinho Enfim, a galera da Arábia Saudita Ficou feliz com ele ali Ele ficou emocionado Eu no major ali, né? E aí eu fui olhar os comentários, cara Tem muita gente da Arábia Saudita Não, vamos levar Vamos trazer ele pra cá Tem que fazer um tour com ele Aqui na Arábia Saudita, tal O cara ganhou uma moral ali, né? O maluco ganhou uma moralzinha ali Na Arábia Saudita, porra, legal Só tomar cuidado, né? A Arábia Saudita é mais ou menos A mesma vibe que esse vídeo aqui, ó Aí vai beijar Aí vai beijar, já Poxa, aí vai beijar, porra Se beijar, eu vou postar no réu A polícia vai perder Ué Opa, não beijava, o bagulho é na brota Era de bagulho de homem, 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 aí, vô Ué Ei, Twitter Ei, Elon Musk Não beijava, o bagulho é na brota Era de bagulho de homem, homem, aí, vô Cê é só um homem Sem dar risada e sem beijar Se eu levantar o bico, o outro Esqueceram o outro, vai levantar beijar Cê é a tapioca homofóbica ver isso Cê é a tapioca ver o negócio desse O Cid e o Lucas inutilismo Ha, 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 ha O Cid e o Lucas inutilismo